Não tá? Agora nós estamos ao vivo? Tem quatro pessoas vendo. Aonde tá? Onde é que tá? As quatro pessoas. Onde é que tu viu isso? Ah, sim! Muito bem! Aí, quatro pessoas! Tudo certo aí? Temos dúvidas sobre plantas elementais? Ah, viu só? Agora aparecem as outras que eu trouxe pra cá, ó. Essa daqui, gente... Tá atrasado o vídeo. Olha só, essa aqui é a minha ripsalis que tá sempre no banheiro. Não, vou ter que mostrar aqui. Pera aí. A gente poderia falar uma porção de plantas pra dentro de casa. Mas que desse cor, fica mais difícil. Eu confesso. Então, eu tenho aqui em casa, é algumas. O meu antulho, por exemplo, ele ficou bonito por um bom período. Mas eu posso confessar pra você aqui, que não é sempre assim. Eu tive que levar ele pra área. Né? Aqui, a areazinha bem pertinho, onde tem, assim, uma lambida de sol da manhã. Sim, essa lambida já é o suficiente pra que germine nova a floração. E foi isso que aconteceu. Eu fiz um vídeo ao vivo outro dia, mostrando essa parte também. Que ele ficou lá um tempo em cima da mesa, dando flores. E depois que acabou essa florada, cortei as flores velhas e joguei aqui pra área. Na área, ganhando essa lambida de sol, germinou mais flores. É automático, é isso. É automático. Agora, como eu trouxe ele pra dentro, né? Agora, quer dizer, não. Tempo aí. Eu trouxe de volta pra dentro. Ele não ganha, porque tem uma distância muito grande. Três metros de distância. O coitado também acabou com a florada. Eu tirei. Então, dura. Mas dura menos do que se estivesse com uma luz maior, mais perto da janela. Ah, dura aproximadamente uns dois meses com a flor. É, é bem bacana. Então, ah, que legal. A Begônia Rex daria também. Olha, a Sandrela é o seguinte. A Begônia Rex, ela também carece de um pouquinho de sol. Eu tenho experiências das minhas mesmo, sabe? Que eu mantive por um bom período, né? Dentro de casa e elas enfraquecem. Elas necessitam de um banho de sol. Tipo assim, não é nada muito, sabe? É simplesmente aquelas horas da manhã, sabe? Ou do final do dia, sabe? Mas é importante. É importante porque a planta, ela é muito suculenta, sabe? A Begônia Rex, se tu quebrasse um caulezinho dela, tu não percebe, né? Que tem muito líquido. Pois então, ela é uma suculenta. E toda suculenta precisa de menos água e mais claridade. E então, eu entro com o solzinho da manhã. Porque eu já fiz experiência de colocar só próximo da janela e não deu legal. Agora, tem um parêntese aqui, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, gente. E aqui, nos meses de outono e inverno, é uma umidade, um frio absurdo. Este ano, então, foi atípico. Nós estamos na primavera. Lá fora tá quente. Mas aqui ainda não esquentou. Eu tô de casaco. Sério. Eu tô de dois casacos. Dois casacos. Não é dois casacos, né? É um blusãozinho e um casaco. Então, pra ver como a temperatura ainda não está forte o suficiente pra aquecer dentro de casa. Parece que a gente tá lá no outono, quando acaba o verão, né? Então, é bem complicado a Begônia Rex desenvolver dentro de casa. Por isso, aqui na região sul, caso esse excesso de umidade e frio. Essa planta prefere um solo mais seco. Uma claridade, então, do sol da manhã aqui na região do sul. Talvez na tua cidade dê certo. Não sei, né? Então, aí... Olha, Núbia, querida! Boa tarde, Núbia. Entrou aqui no YouTube. Obrigada. Então, nós estamos com tudo. Tem gente aqui no YouTube. Querida. Cadê a Sandrela? Ah, a Sandrela tá aqui no Instagram, queridinha. Aham, essas duas do meu grupo. Aham. Temos também a Luciana. Temos a Renata. É um grupinho legal ali das plantas e flores, né? Que a gente troca ideias. Elas mostram muitas flores lindas. A Núbia, então, por morar em São Luís, ela é muito querida, participativa. Mostra muitas flores lindíssimas enquanto aqui no sul. Tá todo mundo tímido. Todo mundo não. A grande maioria das flores, né? É. Então, a Begônia Rex eu já não recomendaria por muito tempo, né? Mas vai daquela questão da sua região. Se o seu clima aí é mais quente, daqui a pouco vai durar mais do que a minha, porque eu moro nessa condição climática menos favorável para cultivar diversas plantas dentro de casa, né? Só algumas são mais fortes, como as amiacucas, por exemplo. Eu tenho as amiacucas, a sala tinha no meu banheiro. Me levou muitos anos, contei até que eu não molhava nunca. Levou exatamente dois anos e meio. Mas aí, dois anos e meio, chegou a brotar novas brotações e tal, mas não suportou, sabe? Esse ano foi muito atípico. Foi muito frio, muita chuva e ele não aguentou. Por que é que ele não aguentou? Eu vou até explicar um pouquinho, porque no meu banheiro é claro, porém ele estava no chão. E estando no chão, ele não recebia a luz direta, né? Essa plantinha aqui, por exemplo, estava lá na janela, ó. Olha só, vou até mostrar o caso dela. Ela é bem estreitinha aqui, né? E aí, então, ela coube lá na janelinha. Essa aqui é a frente para dentro do banheiro e ela aqui, ó, por exemplo, é para fora da janela. Olha, então, para fora da janela ela já está vindo para cá, ó. Não sei se dá para ver aí na imagem, mas ela está assim. Olha lá, ó. Ó, aqui está para dentro do banheiro porque ela já estava caída assim, certo? E aqui ela está toda, ó, voltada, ó. Dá para ver, né? Olha aqui a curvatura. Não é assim um exagero, porque essa planta tem crescimento lento, né? Ó, ó, está vendo aí, ó, como está tortinho? Dá para ver, né? Então, ela está direcionada para a luz mais forte, tá? E se eu não virar essa planta, vai acontecer dessas aqui enfraquecerem. Aliás, ela já está um pouquinho mais fraca. E aí, volta e meia, ela cai, sabe? Alguns galhinhos, pela falta de luz. Essa aqui, conforme foi crescendo esse lado, para lá da luz, aí ela vai crescendo, crescendo, vai formando também mais uma sombra para esse lado. E essa sombra, para esse lado, interfere no crescimento e desenvolvimento dessa. Tá? Viu como tem uma logística, assim, com as plantas, né? É incrível. É muito incrível. Bom, gente, então, continuando, né? Se a Edneia chegar, ela dá um oi. Isso, isso mesmo. Beleza. Muito bem. A outra Núbia aqui, Fernandes Aguiar, né? Que nada é a mesma. Eu tenho uma outra Núbia, Núbia. É, eu tenho uma outra Núbia que às vezes me confundo contigo. Aqui agora está 32 graus. Barbaridade. Bem gaúcha. Aqui nós estamos com 20, 22. A gente saiu antes do meio-dia, né, filha? E agora está o quê? 24. Está prometendo até 26 graus. E, para nós, isso aqui está sendo uma realização de sonhos. Porque sempre estava assim, 14, 18. Quando dá 18, a gente está a faceira da vida, né? Mas a gente não se acostumou ainda que essa temperatura não está, assim, mais forte, sabe? Tá. Já estou aqui, Diz Anúbia. Ah, muito bem. Tem uma outra Núbia aqui que se manifesta muito também. Aqui o sol está lindo. Agora é 30 graus. É, Sila, Guiar? Tu vê? 30 graus. Que alegria. Santo Deus. Era isso que eu queria para mim aqui. O sol está muito forte. Ah, que doce. Muito bem. Dá para ver, sim. Ah, que ótimo. Muito bom. Muito bom. Pois, então. Eu pensei que tinha mais questões. Não temos. E aqui no YouTube, vamos ver. Não temos questões também. Olha, o pessoal do YouTube pensou que eu abandonei eles. Porque da outra vez não deu, né? Gente, ficaram aguardando. Faltou luz aqui em casa, né? Faltou luz. Nossa, aqui estava muito complicado a questão de chuva e luz. É, não tem ninguém aqui não, fazendo pergunta. Normalmente a gente tem muito mais no YouTube, mas tudo bem. Bom, gente, o que eu posso dizer mais para vocês aqui que entraram, que esse, hoje o ao vivo é sobre plantas ornamentais, suas maiores dúvidas, dúvidas mais frequentes, né? E eu posso comentar aqui, de antemão, né? Ah, tem outra perguntinha, mas depois eu já volto. Olha só, eu posso falar aqui, de antemão, que a grande maioria dos meus seguidores sofrem com a quantidade de água, né? Gostaria de sugestões de plantas para muito sol. Olha, legal, Sila. Não é a mesma pessoa, não. Ali era Edneia? Não, era Sila? Ai, será? Sila, foi tu que me botou na caixinha lá? Qual a distância para plantar e que só eu nascerca? Dizer para mim, que já, já eu falo. E é uma história para sol, né? Então, eu pensei que estava coligada aqui. Mas, enfim. É que eu sempre dou todos os nomezinhos das queridas, mas essa aqui eu acabei esquecendo. Mas, olha só. Vamos lá. A questão da grande população, assim, em geral, né? Digamos, é sobre a questão da irrigação. Ai, Flávia, quanto eu boto de água numa samubaia? Flávia, quanto eu boto de água num lírio? Flávia, quanto é que eu boto de água numa rafis? É bem complicado eu entrar nessa questão. Olha, tu bota de uma, duas vezes por semana. É bem complexo. Dá para falar assim um pouco? Até dá, né? Mas, eu acho que seria melhor eu te ajudar nesse sentido, assim, ó. Tudo depende. Depende do teu clima, da tua região, do tamanho da planta, do tamanho do vaso, né? Então, essa combinação de fatores vai influenciar na tua quantidade correta de água, tá? Então, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, que vai servir para todas as plantas, né? Se tu tem uma planta muito grande, é, num vaso pequeno, então, já aquela água que tu vai colocar para ela, talvez não seja esse o problema da planta não estar se desenvolvendo muito bem. Pode ser que o espaço físico da planta pode estar escoelando a coitada. Ela não tem condição física para se desenvolver naquele pote que tu está dando para ela, pensa que ela vai viver ali para o resto da vida, né? Então, mas então, procure observar. Ah, na hora da irrigação, coloca o teu dedo na terra. Tá úmido? Não molha, aguarda mais um pouco. Se é uma planta que é difícil ficar, assim, mole, para demonstrar, assim, que estou com sede, né? É, porque tem plantas que mostram muito fácil, como o livro da paz, né? Mostra, ele está com sede, nossa, ele desmaia, né? Então, que tu deixou muito tempo sem água. Agora, se é uma rafis, ela também demora para mostrar, né? Essa rafis que eu botei aqui, por exemplo, olha, vamos ver se eu consigo mostrar, gente. Ó, ó, ai, aqui, ó. Eu botei aqui, no meio do meu caminho, aqui, ó, essa rafis aqui, todo mundo conhece, né? Muito bem, muito bem. Então, a rafis é um grande problema da população também, né? O pessoal não sabe se é pouca água ou muita água. Depende. Depende do tamanho do pote, depende do tamanho da planta. Ah, minha rafis está com a pontinha seca. Pode ser excesso d'água e pode ser a falta d'água. Então, tem que observar, te pergunta, como é que eu estou molhando minha rafis, né? Ela não está muito cheia de caules, assim, muita ramificação para estar naquele potinho tão pequeno, né? Faça algumas perguntas dessa forma, que tu vai descobrir a quantidade d'água necessária que a planta precisa e merece, né? Então, se não pode botar o dedo ou se tu acha que está em dúvida, pega lá um palito de churrasco, enfia lá no vaso e tirando o palitinho do vaso, tá aquela... se o palito estiver úmido, aguarde, espere um pouco. A rafis gosta de água, sim, mas com cautela, né? E se tu colocar demais, também é ruim, tá? Beleza? Ó, a Anubia pergunta. Ó, aquela uma... Oi, Anubia, só um minuto. A Sila dizia, é verdade, sempre é difícil acertar as regras. Então, Sila, se tu escutou essa live, agora tu já tirou algumas questões aqui que tu pode te perguntar para cada tipo de plantinha que tu tem aí, né? Tem plantas que vão mais água e plantas que vão menos água, né? Conforme eu falei, as folhas mais fininhas, normalmente querem um pouquinho mais de água. As folhas vão engrossando, menos água ainda. Aquela bem grossinha, tipo as amiococas ou aquelas peperômias, né? A peperômias também é bem carnudinha, né? Como essa aqui, ó, o Ripsalis, né? Que é outra aqui. Olha só como as folhinhas são gordinhas, né? Quando tu tira assim a folhinha, tem líquido dentro. Então, ela não é tão exigente. Mas tudo depende do espaço físico, né? Da condição de claridade para ela fazer a troca dessa, né? De secar ou não o solo, né? A claridade e também as janelas abertas ou muito fechadas. Tudo isso faz com que tu pense um pouco na hora de molhar novamente, né? Assim tu acerta mais do que erra, tá? Beleza? Muito bem. Anúbia. Flávia, podei replantei rosas do deserto ontem. Quantos dias posso adubar? Ah, em seguida. Tu pode adubar com muita cautela porque tu replantou com a raiz. Eu acredito que seja com a raiz. Replantar. Tu não disse assim pra mim, ah, eu fiz muda, né? Não. Então, não é degalho. Se é degalho, eu digo assim, espera ela enraizar. E isso leva um certo tempo. Mas como tu mora aí numa região muito quente, ela enraiza com mais rapidez. Vê como o sol faz a diferença? Então, tu pode, se é um replantio que tu tirou de um vaso e botou num maior, pra lá expandir, pode já começar a adubar. Sem medo de ser feliz. É só ir direitinho conforme a bula do fabricante, que é bem legal, né? Muito bem. Ó, a uso forte da rosa do deserto. Perfeito, maravilha. É isso aí. Também fiz a minha, diz a Sandrelli. Muito bom. Muito jóia. É isso aí, gente. Eu gosto que as pessoas entrem em ação, né? É isso aí. Ganhei duas da irmã. Legal, gostei. Ela tava no saco. Ah, sim, elas vêm no saquinho. E aí tu botou num vaso. Ah, entendi. Beleza, é isso aí, gente. Molhar com cautela, fertilizar com a fórmula do fabricante. Porque ele estudou, né, gente? Ele que sabe lá como é que é o período e a quantidade a ser utilizada. Mas eu digo assim que o tamanho do vaso também é importante avaliar. Na hora de fertilização, na hora de colocar, né? Mas o uso da forte realmente é um produto tão bom que é muito difícil de te errar, né? Só se erra, sabe quando? Quando, na verdade, fica aquele pó lá embaixo. Porque se o fertilizante for de pó, eles pedem pra misturar muito bem, né? E muitas vezes aquele pozinho fica lá embaixo e aí não se desmancha como deveria. E esse aqui é o perigo tão grande, gente. Eu tenho, assim, tinha um menino lá fazendo um trabalho na loja e ele fez essa prática. Eu falei, falei, falei. E na hora de colocar, ele tipo, ah, não dá nada, eu vou usar, né? E ele colocou o restinho do adubo pras plantas numa samambaia. Jesus amado. Queimou, literalmente. Sabe aquele pózinho que chegou a ver? Eu cheguei a ver na folha, assim, por cima, sabe? O restinho do produto não desmanchar, não diluído. Aquele restinho, gente, que parece tão inofensivo. Ah, vou botar aqui que vai melhorar a planta. Não. Só se tu puder usar esse restinho. Ah, tô com preguiça de mexer. E tô com pressa. Aí, bota mais uma água. Ou então, você pode aproveitar isso num vaso já com uma planta maior, né? Que esteja adulta. Aí, não vai prejudicar. Né? Tu coloca bem na raiz, assim, não vai dar problema. Mas numa planta que é uma samambaia, em cima da folha, queimou literalmente. O bom é que queima as folhas, mas a planta em si acabou se renovando. E muito bonito até. Eu fiquei muito furiosa que ele tinha feito essa prática, que ele cheguei a ver os farelinhos em cima das folhas. Mas, e queimou literalmente. Tive que podar, podei, podei, podei muito. Até deixá-la quase careca. E naquela condição só, que é um bolo, assim, né? Eu cheguei a fazer um rombo ali. E eu disse, puxa vida, e o resto tava bonito. Eu disse, ai, não vou podar, não vou podar o resto. Aí, eu fiz até como experiência, né? Podei só aquela parte daquela mancha, assim, do pó, né? E ao cortar ali, ela rebrotou todinha. E veio as novas brotações, forte, bonita, verdinha, saudável. Nossa, foi muito lindo ver aquilo. É que, assim, estraga a folha. Mas a planta em si, o vaso, ficou fertilizado. E as novas raízes agradeceram. As novas, antigas também, né? Ficou todo mundo feliz, assim. E ficou, e eu também. Só, claro, ficou um pouquinho tortinha, porque até ela emparelhava, levava um tempinho, né? Mas é pra ver como estraga, né? Como estraga mesmo. Então, é isso, gente, tá? Vocês têm mais dúvidas? Não têm? Eu já falei bastante, minha voz já começa a ficar ruim. Ah, como reguei ontem, vou esperar pra regar a próxima. Muito bem, Nubia, é isso aí. A gente faz uma adubação melhor, é quando a gente molha, né? A planta. A gente molhou a planta, ela tá bem bacana pra receber a fertilização. Bom, então eu vou responder aqui, a distância para plantar Ixória para cerca, né? Foi a dúvida que eu recebi hoje, quando botei a caixinha lá no histórico. Pra você que não sabe, me acompanha nos stories, sempre eu coloco alguma caixinha, que é bom vocês se interagirem, né? Tá? Então, a distância, eu posso te oferecer, assim, duas opções, né? Porque se tu compra uma Ixória de mudinha de saquinho, né? Tu pode colocar essa muda a cada 25 centímetros, né? A cada palma, assim, tu abre, né? Plantou uma aqui, plantou uma muda aqui, abre bem o palma e planta outra aqui. Dá bem certinho. Como se fosse mudinhas de jardim normal, né? Mas como a Ixória é uma planta perene, não é como aquelas mudinhas que moram por qualquer evento, né? Tem umas que são semestrais, outras anuais. A Ixória é perene, então dura pra toda a vida, como eu digo, né? Dura até tu deixar de cuidar, né? E a Ixória não é difícil de cuidar. A Ixória, ela é super... É rústica, ela é, assim... Claro que uma muda pequena requer um pouco mais de trabalho, né? E dedicação. Mas é bem tranquila, assim, ela não é tão exigente com fertilizante, por exemplo. Dá pra colocar nas quatro estações do ano, né? Pode ser a cada estação, coloca um fertilizante nela, né? Aqueles de liberação mais lenta, que é legal, porque aí dura por mais meses, né? Depois, se for a muda maior, isso pra formar uma cerca-viva, né? Aí eu aconselho pra uma cerca-viva plantas maiores, né? Porque Ixória tem um crescimento tão lento, mas tão lento, que tu olha, tu vai esperar... Uns bons 10, 15 anos pra fechar uma cerca-viva das mudinhas pequenas, tá? Mas se tu pegar aquelas mudas maiores, do pote já maiorzinha, tu pode ali, por exemplo, colocar a cada 40 centímetros, né? 40 e 40 centímetros, entre elas, que tu consegue montar uma cerca-viva. Fica lindíssimo. Claro que há pleno sol. A Ixória vai resistir, ficar firme, forte, bonita, há pleno sol. A Ixória gosta de sol. Se tu colocar a meia sombra, até demora pra morrer, pra sofrer, né? Pra se entregar. Mas ela vai lentamente, assim como o crescimento é lento, ela vai lentamente dando adeus pra ti. Porque começa primeiro a não dar flores, depois começa a cair folhas, e assim sucessivamente até morrer, tá? Pra ver, mais uma vez, que o sol é muito importante pras plantas florescerem, né? Muito bem. Então, o tamanho da planta vai te dizer a distância que tu precisa plantar pra formar uma cerca-viva. Então, as mudas pequenas podem ser a cada palmo, e as mudas maiores, mais desenvolvidas, a cada 40 centímetros. A muda tá pequena? Coloca 30 em 30 centímetros. Certo? A muda tá muito maior, aí olha, bota aqui, pega, estica uma trena, bota a cada 40 centímetros. A muda tá muito grande, tá bem desenvolvida, arrojada, forte, e aumenta um pouquinho pra cada 50 centímetros. Do centro da planta ao outro centro da planta, dá 50 centímetros, legal. Então, aí tu já tirou uma grande dúvida, né? Beleza? Sou planta a cada distância? Beleza. Muito bem, gente. Ó, aqui nós temos 49 pessoas. Sério, gente. E aqui nós temos, estávamos com oito, nove, oito, agora seis. O pessoal, de certo, voltou pro trabalho, né? Então, gente, plantei os galhos da... Na areia grossa, fiz várias. Várias experiências. Adorei, Nubia. É isso aí. A Nubia tá sempre se puxando. Adoro, adoro. E dá certo, né, Nubia? É isso aí. Estou ouvindo e replantando uma orquídea. Que legal, Sandrelli. Entrando em ação sempre. Ótimo, adoro isso. Essas, guria, tudo. Tudo de bom. Muito bem. Então, tá, gente? Ó, me desculpa pela voz. Eu ia falar um pouquinho mais com vocês, mas realmente ela tá se capando aqui, quase se entregando. Eu queria mostrar muito a minha Birkin, né? Eu vou mostrar isso embora. Olha só que linda a minha Birkin. Eu trouxe pra minha casa há algum tempo. Fiz um vídeo com ela, ó. Tá em esvazinho, poverela. Ó. E eu coloquei aqui, fiz o vídeo e deixei no meu quarto. Ela tá meio bamba, assim, ó. Tô precisando... Eu botei lá uma caneta pra ancorar ela. Viu? Casa de espeto... Como é que é? Casa de espeto ferreiro de pau. Como é que é? É uma coisa assim. Então, gente, eu só posso dizer que sempre deixo a vidro aberto, aquecer o vidro fechado, a avenazena aberta, né? Todo santo dia. E ela vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Ela já me deu três folhas. Três novas folhas. Essa Birkin, a planta Birkin, que me apareceu não muito tempo na floricultura. Eu acho que agora não me recordo com clareza, mas uns quatro meses aproximadamente que eu fiz esse vídeo. Não tenho bem clareza. Então, ela nasceu três folhas novas. Eu tô amando. Ela tá gostando de estar aqui também. Embora com um pouco espaço aqui, né? Mas como é que eu rigo? Eu rigo quando o sol tá muito seco, vou lá embaixo da torneira, pego só a planta, vou lá molho bem todo o substrato. O substrato que o pessoal planta na produção é muito fino, é muito poroso. Então, como se trata de uma planta mais suculenta, ela requer pouca água. Então, eu tô me poupando até por causa do meu clima. Rio Grande do Sul, muito úmido, muita chuva esse ano. Eu tô me poupando, deixando mais tempo, né? Me poupando não, poupando a planta com menos água, pra que ela se desenvolva nessas condições que ela quer e merece, porque ela é uma suculenta. Daqui a pouco eu vou replantar, lógico. Então, quando eu vejo que o substrato é muito leve, eu faço essa prática. Eu vou lá embaixo da torneira, molho toda, toda a terrinha, todo esse substrato, deixa escorrer, corrigou bastante. Escorreu bastante, aí que eu volto pra esse vasinho branco, que é onde eu elegi, né? Pra ela ficar, esse vaso lindo aqui. Vaso muito lindo. E olha só que linda essa planta. Eu vou mostrar, finalizando um pouco esse vídeo, com essa planta Birken, né? Que ela é sensacional. Eu amo, eu amei ter conhecido ela de perto. Não sei se tu já tem essa experiência aí. Parece que a Sandrelly também conseguiu, né Sandrelly? E eu acho ela lindíssima. Ela é assim, como é que a gente pode dizer? Cada folha, ela chega de uma cor. Tem até uma bem verde aqui, né? Olha essa bem verde. Aí depois vai vir também uma bem branca, vai vir umas listadas. E ela é assim, tão bela e exibida. É linda demais, é linda demais, sério. Sim. Num outro momento eu vou trocar ela. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando como eu vou trocar. Pra vocês viram, ela tá bem bamba pra eu ver ela. Ela tá precisando de um novo espaço, de uma nova terra. E eu vou dar esse carinho pra ela, né? Muito bem. Ah, viu no Garden e no mercado. Muito bem. É isso aí. Mas não comprou. Tá, beleza. Não chegou a comprar, eu acho, né? Muito bem. Bom, gente. Espero ter atendido todas as questões aqui. Os pedidos que me fizeram. E as dúvidas de vocês que estão sempre por aqui, né? Muito obrigada por assistir até aqui essa live. E nos vemos na próxima live que eu vou fazer umas caixinhas de perguntas. E participem, participem. Não comprei. Tá bom. Muito obrigada, pessoal que está aqui. E até o próximo vídeo. Uma boa tarde pra todos. Está linda a tarde hoje. Aham. Acho que acabou aqui também. Vamos encerrar o vídeo. 57, 59. Que alegria. O pessoal do YouTube é muito bacana. Só que hoje eu não vi as questões deles aqui. O YouTube é gigante. Eu fico começando a ficar sem voz, né, Vica? Encerrar, sim, encerrar. Ah, desculpa, gente. Hoje aqui no YouTube foi meio confuso. Espero que na próxima vez a gente dê um jeito melhor nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.